Dando sequência aos vídeos de inspeção em embalo, tanque de combustível, Sundal Hunter para o cliente Sandro Correia, ele que é de Santa Catarina, realizou a compra através do site Mercado Livre com o Guarani Auto Pest, tá com os produtos para venda. No vídeo anterior mostramos o estado do tanque, conforme tão igual o do anúncio. Aqui está a etiqueta de envios, descrição de conteúdo para verificação dos correios e receita federal, caso haja necessidade. E aqui a carta de apresentação do Guarani Auto Pest, também ensinando como proceder após a compra, o endereço. E no próximo vídeo eu vou falar da promoção.